Olá galera, tudo bem? Primeiro vídeo a ser gravado, o primeiro vídeo é bem tenso, fala-se muito, fala-se pouco, mas tô aqui pra gravar para vocês o grande questionamento que todo ser humano tem, que é o eu não consigo, eu não posso, eu preciso de algo para ter algo, é tudo mentira. Eu tô gravando esse vídeo justamente para passar para vocês, aos poucos, o porquê e como essa mentira é revelada. Agora, depende de cada um, né? Eu tô aqui provinha vivo de que consigo, e se eu consigo, se eu consigo, qualquer um consegue, qualquer um consegue. E daqui nós vamos falar sobre a dificuldade de todo mundo. É começar? Não. A dificuldade de todo mundo é, tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. A nossa cabeça, ela é complexa. Então, mas como assim? Como assim? Como assim? Eu tô aqui pra falar. Eu quando eu comecei, das várias profissões que eu consegui, todos tive sucesso. Mas eu sou bom? Não. Eu só fiz o que eu vou falar para vocês todos fazerem, em qualquer tipo de profissão, em qualquer segmento, inclusive familiar e conjugal. Temos que fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Simples assim. A questão é que pensamos de formas diferentes. Você já ouviu falar na janela de jorraga? Somos três. Quem nós achamos que somos, quem as pessoas acham que nós somos e quem nós realmente somos. Basicamente, deixar de aprender ou aprender algo novo é simplesmente complicado. E a barreira está em ser um aprendiz todos os dias. Todos os dias. Aqui vamos falar também de resiliência. Ah, resiliência, resiliência é importante. Eu sou a resiliência em pessoa. Por isso, vou contar para vocês algumas histórias engraçadas do dia a dia. A maioria é muito ruim, muito ruim. Histórias engraçadas de profissionalismo, histórias engraçadas do dia a dia. Lidar com gente é complicado. Como também fazer esse vídeo aqui é complicado. Eu jamais imaginei que eu faria um vídeo. Jamais imaginei que eu faria um vídeo. Mas tem um ser humano. Existe um ser humano. Existe um ser humano que falou, cara, gravar é legal, tu leva a maior jeito, caramba, parará. Assim como nós também não acreditamos, nós não podemos, ia ser uma completa. Que idiotice eu estar gravando um vídeo de dizer que quem consegue e eu não consigo gravar um vídeo. Então por isso eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês e dizendo que eu também não sei gravar vídeo. E para mim vai ser a mesma dificuldade que vocês estão tendo agora em qualquer situação. seja no trabalho, seja na família, principalmente profissional, né? Profissional é bem complicada. Porque nós como estamos na cabeça onde vocês estão, no profissional, e eu na cabeça que eu estou agora de gravar esse vídeo aqui, é igual. Porque eu estou aqui, nossa, eu não consigo, como é que faz para gravar um vídeo? Simples assim, faz. Faz. E depois fizer dez vezes. Aí você vai falar, pô, aprendi, não aprendi, levo jeito, não levo. Pronto, antes fez. Eu tenho uma história legal para falar. Primeira lição da minha vida. A gente se forma no segundo grau e vamos lá escolher. Qual o curso fazer na faculdade? Ah, qual o curso fazer na faculdade? Gente, não importa. Faça qualquer curso. Porque qualquer curso que você fizer, não sei que você tenha uma realização pessoal, que você nasceu para aquilo, que não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu acho que eu não nasci para nada. Tem que fazer. Vai e faz. Qual o melhor curso? Os três melhores? O que você sabe fazer? Conta? Vai fazer uma coisa e faz conta. E lá você vai se descobrir. Acredito que é assim que vai acontecer. Hoje é o meu primeiro vídeo. De uma série que eu vou montar. Não sei gravar vídeo. O vídeo vai estar uma merda. Porém, eu sei que vai melhorar. Como tudo vai melhorar. A prática vai precisar melhorar. É simples assim. E vou fazer vários vídeos. E seria muito bom a ideia de vocês. Vocês mandarem mensagens, e-mails. O que melhora, o que não melhora. Foi legal, não foi? E perguntas. Adoro perguntas. Adoro perguntas. Adoro perguntas. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Muito mais, Eliane? Penso. Final do vídeo. Deu branco. Sabia que eu não sabia fazer vídeo. Sabia que não estava bom isso. Sabia. Mas, me perguntaram. Milho, para você fazer um vídeo. Você está bem? Eu vou contar uma história para vocês. O prédio de dez andares. Pegava fumo. No último andar. E o prédio estava lotado. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, sexto andar. Tudo lotado. E a única salvação do cara era se jogar. Porque estava tudo pegando fumo. Então o cara vai e se joga. Aí quando ele passa pelo longo andar. A galera pergunta. Como é que você está? Aí ele grita. Até aqui eu também. Aí passa pelo oitavo andar. E aí? Como é que você está? Até aqui eu também. Aí passa pelo sétimo andar. E aí? Como é que você está? Até aqui eu também. Porra. Agora ele deve estar morto. Então como é que você está, milho? Até aqui eu também. Mas é sério, galera. Eu tenho muita expertise aí no mundo empresarial, corporativo. E tudo que eu consegui foi muita alô, tipar e tal. Então eu estou aqui para mostrar para vocês. Então se inscrevam no meu canal. Acompanhem. Que vai ser várias sacadas que eu tenho ao longo dessa história aí. E vai ser super legal. E várias piadas sobre o dia a dia e como a vida é ruim, mas a gente tem que transformá-la a ser boa. Então se inscrevam no meu canal, indiquem. E me acompanhem nas redes sociais, que eu não tenho rede social. E ela vai me inscrever ainda. Tchau. Tchau.